Como que o músculo esquelético sabe, como que o nosso organismo sabe, quando ele tem que formar mais ATP? Veja essa figura aqui, a substância 1 se transformou em 2, 3, 4, 5, até gerar um produto que seria ATP. Entre uma reação e outra tem que ter uma enzima. A enzima acelera a velocidade da reação bioquímica, mas aí é necessário que aconteçam essas reações. É que toda a reação bioquímica tem uma enzima que é chamada enzima-chave, a enzima principal dela. No caso aqui é a enzima A. Então essa enzima A, ela controla se essa reação vai ser mais lenta ou se ela vai ser mais rápida. Como que ela é controlada? Pela produção do produto final, no caso da ATP. Então se eu tiver muito ATP dentro do músculo, que é o que acontece no bolso, há uma inibição da enzima, que é a controladora da velocidade. E essa inibição, ela acontece, portanto, correndo por feedback negativo, isso é correndo por alimentação negativa. Se de repente eu começo a fazer o exercício, a produção da ATP instantaneamente começa a cair. E aí, essa queda da ATP no músculo vai estimular a enzima a começar a quebrar os seus substratos para gerar novas ATP. Dessa forma, essa figura mostra que cada sistema, cada fia bioenergética, ATP-CT, que é a anaeróbica lática, glicose, que é conhecido como anaeróbica lática. E aqui, o sistema aeróbico tem as duas etapas, o ciclo de crédito, a cadeia e a inspiratória. Cada um deles tem uma enzima que é considerada a enzima chave, a enzima principal. Então, por exemplo, o sistema TPCP, a enzima principal, é, obviamente, a única que é a creatina hipnase. Essa creatina hipnase, ela é estimulada quando nós temos o aumento da ATP, que significa que a ATP está sendo utilizada no músculo. E, consequentemente, a ATP é a inibidora. Então, cada um desses sistemas tem uma enzima, ou mais, a gente tem uma enzima habitadora, mas tem um ou mais estimulantes e inibidores. E o que nós podemos resolver daqui é que a molécula de ADP, ela está sendo estimuladora de todos, ou ela é estimuladora de todos os sistemas aqui. E a ATP, ao contrário, ela é uma inibidora de cada um dos sistemas bioenergétricos. Isso é óbvio, porque quando eu tenho muita ATP no músculo, eu não preciso produzir novas ATPs. Consequentemente, nós temos inibição da atividade estimática. E aqui também é óbvio, porque quando eu tenho muita ATP, lá dentro do tecido, é porque eu estou tendo muita guerra da ATP. Então, se eu estou quebrando a ATP para produzir energia, eu tenho que, eu tenho, não, eu tenho que produzir, não, eu tenho forçosamente ATP sendo construídas, liberadas. Muita ATP estimula, então, eu produzir novas ATPs. Isso tudo funcionando também com o FitTech da Katzina.